As inscrições para as bolsas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, começam hoje. São 50 mil vagas referentes ao segundo semestre de 2020 que não foram ocupadas no primeiro edital. Podem se inscrever tanto os candidatos não matriculados em instituições de educação superior, como também aqueles já matriculados, mas que buscam uma oportunidade para financiar a continuidade dos estudos. No ano passado, antes da pandemia, a procura por curso superior à distância já estava em alta. Em 2019, as matrículas cresceram mais de 300% em comparação com 2019. É o que mostram os dados do Censo da Educação Superior. A educação à distância é uma tendência. Dados do Censo da Educação Superior de 2019 mostram que 63% das vagas ofertadas no ano passado foram na modalidade. Se olharmos nos últimos 10 anos, o número é cinco vezes maior. O crescimento ocorre principalmente nas instituições particulares e deve ser ainda maior no próximo censo, por causa da pandemia do novo coronavírus. A gente vai poder observar com o Censo de 2020, que a gente vai apresentar ano que vem, qual foi o impacto da pandemia. Acho que a pandemia vai acelerar essa tendência de migração para o ensino à distância, um ensino híbrido. Os dados do Censo mostram ainda que apenas 40% das pessoas que se matricularam na graduação em 2010 concluíram seus estudos até 2019. Mas o governo já trabalha para mudar o quadro. E entendermos quais os possíveis alunos que poderão desistir do curso nos anos seguintes e atuarmos preditivamente para evitar que esse aluno possa desistir do seu curso superior. Há mais de 2.600 instituições de educação superior no Brasil, 88% delas privadas. Quase 76% dos alunos estudam em instituições particulares. E quase metade dos alunos matriculados na rede privada conta com algum tipo de financiamento ou bolsa. E quase metade dos alunos matriculados na rede privada conta com algum tipo de financiamento ou bolsa. E quase metade dos alunos matriculados na rede privada conta com algum tipo de financiamento ou bolsa. E quase metade dos alunos matriculados na rede privada conta com algum tipo de financiamento ou bolsa. E quase metade dos alunos matriculados na rede privada conta com algum tipo de financiamento ou bolsa.